No xadrez político, as eleições municipais abrem o caminho para a disputa nacional de 2022. E a CNN mostra tudo. Cobertura completa em todos os jornais, com os âncoras mais imparciais do país. 20 horas diárias de transmissão ao vivo. E nos dias de votação, programação especial com todo o time CNN em que você já confia. Eleições 2020. Pluralidade é aqui. Só na CNN.